Jornal da Manhã. Bote a boca no trombone. Aqui você tem voz e vez. Às oito horas e quarenta e três minutos o Ministério Público fez uma intervenção na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, mas não é uma intervenção política, né? Uma intervenção sanitária, eu diria assim. Vamos falar com o presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, Omar Tomali. Vereador Omar, bom dia. Bom dia, Elias, bom dia a todos ouvintes da Rádio Menina, uma alegria, um prazer falar com vocês. Agora, eu 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 confesso aqui, o pessoal que acompanha a gente sabe que nós ficamos um período, inclusive durante a pandemia, trabalhando na Rádio Câmara, né? De Balneário Camboriú e me surpreendeu quando fiquei sabendo que o Ministério Público fez recomendações e pediu a intervenção, inclusive da vigilância epidemiológica na Câmara, vereador, por que isso? Bom, eu fico feliz que você esteve lá, acompanhou todo o nosso trabalho durante a pandemia, todos os cuidados que nós vemos tomando, todas as determinações e as decisões da mesa diretora em prol da prevenção do ambiente, dos contribuintes, dos colaboradores e dos vereadores em função do coronavírus. O Ministério Público fez o seu papel, como deve ser feito, nós não temos problema nenhum com a questão do Ministério Público, eu acho que o papel dele também é de fiscalizar. Porém, eles receberam uma denúncia de algum cidadão que infelizmente, maldosamente, né, fez ao Ministério Público alegando que nós não viemos tomando as providências cabíveis pra proteger os funcionários lá dentro da Câmara e que a Câmara de Vereadores tinham cinco, seis funcionários e inclusive colocou na denúncia que tinha quinze funcionários numa peça, tudo são inverdades, você mesmo sabe, peça sem janelas, a Câmara é toda ventilada, nós tomamos todos os cuidados na entrada, proibimos a entrada de pessoas de fora do Poder Legislativo, trabalhamos com um número mínimo de pessoas lá dentro, continuamos trabalhando em home office, as sessões elas são mistas, muitos fazem online, álcool e gel em todos os concedores, gabinetes, entrada e saída da Câmara, medição de temperatura direto e ainda esse cidadão maldosamente, ele alega ao Ministério Público que alguns vereadores proíbem seus assessores de fazer o exame, olha se tem cabimento isso, né, e pra piorar ainda ele diz que dois funcionários ou dois assessores pegaram o vírus dentro da Câmara e passaram pros seus pais que vieram a óbito, ainda me responsabilizando sobre o óbito de dois cidadãos, então infelizmente a gente fica até sem palavras pra dizer o que que é um cidadão nesse. Nós vamos fazer um trabalho com todos os cuidados, tomando medidas, inclusive medidas que tá causando até intepatia diante de algumas pessoas que querem entrar na Câmara e a gente acaba proibindo, mas nós estamos fazendo aquilo que acreditamos ser necessário nesse momento. Porém, a vigilância sanitária esteve lá ontem, fiscalizou sala por sala, fiscalizou o prédio inteiro, conversou com todos os servidores que ali se encontram, conversou com as pessoas e viu que realmente é uma denúncia incabível e que não passa de apenas alguém que ou não quer trabalhar ou alguém que quer prejudicar o nosso trabalho. Perfeito, olha aí, eu dou testemunha aqui, né? Porque eu, como eu disse e repito aqui, por um período aí, durante a pandemia, a gente esteve participando da equipe da Rádio Câmara de Balneário Camboriú, a gente, a parte da manhã a gente fazia, eu fazia home office, a tarde estava ao vivo, mas com rodízio da equipe, né? Sempre ali da, o pessoal da assessoria fazia também home office, né? O pessoal da rádio fazia em rodízio, nós estávamos ali distanciados, né? No estúdio, a gente entrava na Câmara, ia direto no estúdio da rádio, pessoal da TV Câmara também em rodízio, de distanciamento, tudo, tudo, tudo como eu falo, porque eu tenho um cuidado, eu sou do grupo de risco, eu sou do grupo de risco, né? Então a gente tem essa preocupação e esse cuidado, né? Pra não contrair o coronavírus, isso a gente faz aqui na Rádio Menina, a gente faz aqui na Rádio Menina, temos a equipe trabalhando, mas também com distanciamento, o pessoal sempre cobra na rua, mas eu vejo você pelo pela live no Facebook, você tá sem máscara, só que o Edson, se você vir aqui fazer a medição, ele tá mais de dois metros e meio, por exemplo, longe de mim, a Morgana tá mais de três metros, o Adilson, quando fica aqui na redação, está mais de seis metros, os demais funcionários estão todos distanciados e usando máscara, então nós aqui pra falarmos, são duas horas que não tem como falar com máscara, a gente não usa máscara, mas saindo daqui já a máscara já tá aqui, ó, saindo daqui a gente já coloca a máscara e vai trabalhar o que tem que ser feito, tá nesse sentido, meu depoimento, meu testemunho é real, porque eu passei por essa experiência, graças a Deus, não contrair coronavírus, trabalhando, né, direto e procurando ir, é, de casa pro trabalho e vice-versa, às vezes dou uma saídinha pra no mercado, às vezes até tomo uma geladinha ali no cantinho do mercado, porque também sou filho de Deus, mereço, mas nesse sentido, Omar, olha, obrigado aí pro esclarecimento. E Elias, e tu mesmo foi testemunha, é testemunha de quantas vezes nós tivemos que paralisar os trabalhos, interromper os trabalhos na Câmara pra fazer uma higienização geral no prédio, acho que foram mais de cinco, seis vezes, toda vez que alguém diz, olha, adquiri, ou eu contraí o vírus, ou eu, nós vamos lá, paramos, fizemos toda a higienização, então, eu tô seguro, tô confiante do trabalho que nós vamos fazendo, não vamos arredar, vamos continuar fazendo esse trabalho, que a responsabilidade do poder legislativo, até o final do ano, no mínimo, é de mim a responsabilidade, nós vamos fazer o que for preciso. Perfeito, grande abraço, vereador, um abraço mesmo. Um abraço, Elias, obrigado por tudo. Deixa eu dar até um abraço aqui também pra todo o pessoal lá da equipe da TV Câmara e da Rádio Câmara, né, o o o nosso amigo é que trabalhou conosco aqui, o Maba, né, trabalhou também, quem mais tem lá o agora esqueci o nome do daquele mais fortinho, mais forte, também tem a a a a a Rafaela, o o Mauro, o Mauro, a Rafaela, a Mari, o Pedro, é todo a todo pessoal que trabalhou conosco na TV, na rádio e TV Câmara, a gente agradece, né, de coração, a Débora, que é da assessoria de imprensa da Câmara, que a gente não vê desde o início da pandemia, a Raquel também, nossa grande amiga, o pessoal que faz estágio lá, todos eles são amigos e a gente acompanhou lá, a gente acompanhou as orientações, né, o que realmente eles estavam fazendo, a Cátia, grande abraço também, é, é, a gente, a gente viu, então eu, quando soube que, que o Ministério Público estava intervindo, não no sentido político, mas no sentido sanitário, eu disse, mas meu Deus, teve dia que nós só fizemos um office de casa mesmo, porque estavam sanitizando a Câmara e não foi uma, duas, foram várias vezes, nesse sentido eu também fico preocupado dessa inverdade, esse fake news que fizeram pro Ministério Público de Balneário Camboriú. Daqui a pouco, daqui a pouco, no Pote a Boca no Trombone.